Seu erro é achar que não me ama Seu erro é achar que me engana Meu erro é te dar prazer na cama Bota na tcheca, bota na tcheca de extrema Bota na tcheca, bota na tcheca de extrema Bota na tcheca, bota na tcheca de extrema Seu erro é achar que não me ama Seu erro é achar que me engana Sabe qual é o meu erro? É te dar prazer na cama a noite toda Porque poli bota na tcheca, bota na tcheca de extrema Poli bota na tcheca, bota na tcheca de extrema Poli bota na tcheca, bota na tcheca de extrema Poli bota, sobe as penas que eu coloco, vai Poli bota na tcheca, bota na tcheca de extrema Poli bota na tcheca, bota na tcheca de extrema Poli bota na tcheca de extrema Poli bota na tcheca de extrema Poli bota na tcheca, bota na tcheca de extrema Poli bota na tcheca de extrema Poli bota na tcheca de extrema Poli bota na tcheca, bota na tcheca de extrema Poli bota na tcheca, bota na tcheca de extrema Poli bota na tcheca, bota na tcheca de extrema Seu erro é achar que não me ama Seu erro é achar que me engana Meu erro é te dar prazer na cama Fala e bota na tcheca Bota na tcheca de escrava Fala e bota na tcheca Fala e bota na tcheca de escrava Fala e bota na tcheca 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 Desce ritmado, desce ritmado Bota na checa, bebê Bota na checa, desculpa Bota na checa, desculpa Joga aquele solinho, Gil. Descanado, vá. A cinco. A cinco. Vamos, meu pagodão. Luiz Pagodão. Pagode é massa. Pagodão universal. Sônia, Caparedão. Nove, nove, trinta e cinco. Trinta e cinco, trinta e cinco. Fala com o Conde. Vai, vai, vai. Se pai ama, velho. Vou botar devagarzinho, ó. Pôle, pôle, bota na checa. Bota na checa, desgrama. Pôle, pota na checa. Bota na checa, desgrama. Pôle, pota na checa. Bota na checa, desgrama. Pôle, pota na checa. Bota na tcheca, desgrama Bota na tcheca, desgrama Bota na tcheca, desgrama